O que a sociedade civil e os estados devem aprender do Brasil é como colocar em lugar um sistema de monitoramento. Diariamente são captadas novas imagens e são comparadas o processo para identificar os desmatamentos do corrente, o que a gente chama de tempo quase real. Eu acho que é muito fácil imaginar formas de outros países estarem aproveitando isso e já estão. Em 2004, o Brasil apresentou um pacote de políticas envolvendo 14 ministérios que juntas pretendem reduzir o desmatamento na Amazônia. De forma alguma vai se reduzir o desmatamento em qualquer lugar do mundo se ficar a área ambiental trabalhando isoladamente. É necessário você trabalhar com as outras áreas de governo. Essas agências criaram parques nacionais e áreas protegidas, ampliando o monitoramento e a aplicação de leis ambientalistas do país. E mais recentemente, começaram a promover alternativas sustentáveis ao desmatamento. E isso parece estar funcionando. A taxa anual de desmatamento na Amazônia caiu de quase 28 mil quilômetros quadrados em 2004 para cerca de 4.500 em 2012, uma redução de 84%. Esses resultados impressionantes não são todos devidos a boas políticas. Sven Vander, do Centro de Pesquisa Florestal Internacional, CIFO, diz que a desaceleração global de preços de bens de consumo, juntamente com alterações demográficas, como a queda na natalidade, também colaboraram. Além disso, há indicações de que este ano as taxas de desmatamento já subiram novamente. Mas Wander diz que outros países ainda assim podem aprender bastante com a abordagem do Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, INPE, de sua sede perto de São Paulo, usa imagens de satélite para rastrear o desmatamento na Amazônia. Nós trabalhamos com as imagens do passado e a imagem atual, a imagem desse ano, é sobreposta à máscara, uma base que contém o desflorestamento. Então, esse processo é feito imagem por imagem para todas as 220 cenas que compõem a Amazônia brasileira, de maneira a identificar cada novo desflorestamento que ocorre ano a ano. Esse processo é feito uma vez por ano, com imagens da classe Landsat, entre 20 e 30 metros de resolução. Então, você consegue uma quantificação bastante precisa das áreas desflorestadas. Além dos mapas anuais detalhados, o INPE também registra dados de resolução menor, enviados por satélites diariamente. E são comparados os processos para identificar os desmatamentos do corrente, que a gente chama de tempo quase real, o desmatamento que está ocorrendo agora. As informações obtidas são todas publicadas online. Tal ação vem do IBAMA, agência brasileira de regulamentação ambiental. Com sede em Brasília e com equipes trabalhando na Amazônia, os funcionários do IBAMA usam os mapas do INPE para identificar e punir atividades ilegais. É onde os nossos técnicos analisam as imagens de satélite para a identificação principalmente dos desmatamentos. A sede tem, no combate ao desmatamento, dois papéis principais. O primeiro, fazer o monitoramento, ou seja, informar as equipes de campo aonde o desmatamento está acontecendo. Essa imagem que a gente está vendo é uma imagem mais recente. A imagem, quando ela baixa, é uma imagem mais antiga, que mostra que essa região de floresta foi suprimida. E o segundo papel é um papel de coordenação das equipes. Nós é que estamos na linha de frente, nós é que vamos informar as equipes e ir a campo para verificar o que está acontecendo, se são desmatamentos autorizados ou não, e tomar as medidas cabíveis, segundo a lei brasileira, com as sanções, caso seja um desmatamento ilegal. Isso significa emitir multas, impedir que infratores tenham acesso a crédito ou propaganda de seus produtos e até mesmo confiscar maquinário e animais. Eu tenho a impressão que no Brasil muitas pessoas não têm vergonha de cometer os crimes ambientais, mas se o cometimento desse crime ambiental toca no bolso dela, ou seja, se ela não vai ser capaz de vender os seus produtos ou de acessar novos créditos no banco, essa é uma chave para desentrasar a pessoa a fazer isso. Isso pode causar reações negativas. Em Porto Velho, Rondônia, um dos focos de desmatamento na Amazônia, o diretor estadual do Ibama, Paulo Diniz, diz que sua equipe às vezes enfrenta violência. É perigoso, a gente sempre corre riscos. A Amazônia é uma região complexa e complicada e também a gente, como a gente está ferindo interesses econômicos, muitas vezes a gente tem a possibilidade de represária, às vezes política e muitas vezes um risco de vida mesmo aos nossos agentes que estão em campo. O sistema de monitoramento e controle brasileiro sozinho não é a resposta para interromper o desmatamento. Áreas protegidas são importantes, bem como promover incentivos para que proprietários de terras ajam dentro da lei. Mas certamente é um primeiro passo importantíssimo. É o bloco de construção mais fundamental que você tem que colocar em lugar para controlar a deforestation e fazer isso público. Mas tal sistema pode ser aplicado em países que talvez não tenham os recursos que o Brasil tem? Sim. No INPE, Dalton Valeriano acredita que sim. Ele diz que todo o programa de monitoramento por satélite custa apenas 12 milhões e meio de dólares por ano e vale cada centavo. O custo que nós temos é mais ou menos equivalente para os mahogany trees que você encontra em 62 quilômetros quadrinhos quadrinhos. Nós estamos reduzindo a deforestation por milhares de milhares de quilômetros quadrinhos quadrinhos. Então, isso é só um exemplo de exemplo de que há muito valor na área da árvore que está sendo gastada por terra de transparência. O preço é muito barato. Eu não acho que a maior constrangência são os budgetos, mas é mais como você construiu a massa crítica em esses países para fazer essas questões de monitoramento e fazer isso publicamente, e para a sociedade começar a usar essa informação. O Brasil já está compartilhando software e, por isso, você vai saber onde a deforestation está acontecendo, para que você não se escute por trás da curta de incertidão, como você faz em muitos países da região. Então, é uma decisão de criar uma transparência sobre o uso de terra que possam ter consequências amplas. O Brasil já está compartilhando software e tecnologia de monitoramento e treinando pessoas em outros países da Amazônia, bem como na Bacia do Congo e na Indonésia. Uma estratégia brasileira é uma estratégia brasileira na cooperação Sul-Sul. Nós temos um interesse muito grande que todos os países tropicais possam ter planos e formas de combate ao desmatamento similares ao que a gente faz aqui, mas sempre guardando as necessidades e as particularidades que ocorrem em cada um desses países. Tem mais pressão da sociedade para receber mais informações sobre o que está acontecendo com as florestas, com as mudanças de uso de terra, e isso está crescendo por causa das implicações do mudança climática, etc. Então, eu acho que estão começando a surgir condições para fazer isso acontecer em outros países também. Mas eu acho que estou otimista em que no futuro futuro vamos ver que todos os países irão mudar para essa direção. Música Música